A União está bem estruturada, ele está caminhando para sequenciar a eleição em outubro próximo. Nós ainda estamos por definir internamente se vamos caminhar com a Fran Corrêa, candidata a prefeita, ou o nosso colega e ex-prefeito, Eloy Pietá. A gente está buscando apoiar aquele que de fato tem um compromisso com a cidade, um compromisso de realmente trazer aqueles valores que a população sempre trouxe na memória.